E aí, pessoal! Vamos dar continuidade aos estudos e hoje nós iremos falar sobre a Lei 1240 de novembro de 1991, que é a Lei do Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Palmeira dos Zinhos. Eu sou o coordenador Marco Onildo Viegas, eu sou concurseiro, professor de língua portuguesa aqui em João Pessoa e se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, o coordenador Marco Onildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Então, a Lei 1240 de 1991, ela parece muito com a Lei 8.112, que é a Lei Federal dos Funcionários Públicos. Ela vai falar sobre a definição de cargo público, carreira pública. Ela também vai falar sobre o provimento das vagas, concurso público, como é que se faz, que é prova, prova e título. Também vai falar sobre a chefia, a gratificação, férias, licenças, remuneradas e não remuneradas, diárias, o regime disciplinar e são 253 artigos. Então, como eu disse a vocês, aqui não é dica de cursinho, é leitura do texto teórico oficial, dos sites oficiais e essa lei está no site da Prefeitura e da Câmara Municipal de Palmeiras dos Índios, ok? Então, se você, então, for abençoado com algum vídeo meu, depois você vem dar um feedback aqui. Professor Marco Onildo Viegas, o assunto que o senhor falou aqui no vídeo caiu, certo? A questão tal, muita gente tem sido abençoada com esses vídeos e eu fico muito feliz com esse feedback. Isso me motiva a fazer mais vídeos assim porque não tem muito material na internet sobre a história das cidades, sobre o estatuto dos funcionários, sobre plano de cargo e carreira. Então, o que eu pesquiso e consigo de informação, eu estou passando aqui para vocês no meu canal. Porém, não se esqueça de se inscrever no meu canal e isso me ajuda bastante, ok? Dá um like também. Então, nós vamos ler aqui os 253 artigos da Lei 1240, de 20 de novembro de 1991. Essa lei dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos do município de Palmeiras dos Índios, das autarquias e das fundações públicas municipais. Lembre-se que nós temos tanto o serviço direto das secretarias, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, essas são as secretarias da ordem direta do governo municipal e também estadual e federal. Porém, tem as autarquias e tem as fundações, ok? Então, tem sempre, às vezes, uma fundação que está sobre o domínio da prefeitura ou do estado, assim como as autarquias. O prefeito de Palmeiras dos Índios, estado de Alagoas, faça saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. No capítulo 1, único, do título 1, vai falar sobre as disposições preliminares, sobre o que eu tinha falado, sobre as definições de cargo, de funções públicas, etc. Então, esta lei institui o Estatuto dos funcionários públicos do município de Palmeiras dos Índios, das autarquias e das fundações públicas municipais. O artigo 2º, para os efeitos desta lei, funcionário é a pessoa legalmente investida em concurso, em cargo público, através de concurso, certo? Ou através de indicação política, que são os cargos de confiança. Então, esses são os funcionários públicos. Tem aqueles que são prestadores de serviço, né? Porque a instituição pública, ela, no seu... Dependendo do interesse, né? Da emergência, ela pode contratar pessoas para prestarem serviço. Porém, tem o funcionário, que é aquela pessoa legalmente investida em cargo público, certo? Através de concurso. No parágrafo único, na hipótese de requerimento para enquadramento do parágrafo 3º do artigo 1º desta lei, a requisição deverá ser instruída com a renúncia expressa ao excedente do pequeno valor apurado na data do pagamento, certo? Então, aqui eu acho que está um pouco confuso, certo? Porque ele vai falando sobre funcionário, a definição, e depois fala sobre esse excedente. Então, vamos lá. Cargo público, integrante de carreira ou isolado, é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um funcionário. Então, aqui nós temos já duas definições, funcionário público e cargo público. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para aprovimento em caráter efetivo ou em comissão, que eu falei lá em cima, né? Funcionário público, ele está legalmente investido em cargo público, certo? Pode ser por nomeação, através de concurso público, como também pode ser por indicação, que é chamado de em comissão. São aqueles cargos de confiança. O artigo 4º vai falar aqui sobre o provimento dessas funções públicas, né? Os cargos de provimento efetivo da administração pública municipal direta, das autarquias, inclusive as de regime especial, das fundações públicas, serão organizados e providos em carreira ou isolado. As carreiras são organizadas em classes, observadas e escolaridade, deveria ser observada a escolaridade e a qualificação profissional exigidas, bem assim a natureza e complexidade das atribuições a serem exercidas e manterão com relação com as finalidades do órgão ou entidade a quem aqui devem atender. Aí aqui outra definição, que é a definição de classe. Classe é a divisão básica da carreira que agrupa os cargos da mesma denominação, segundo nível de atribuições e responsabilidade, inclusive aquelas das funções de direção, chefe, assessoramento e assistência. Então a classe, ela é a divisão básica da carreira, né? E que agrupa os cargos da mesma denominação, segundo nível, ok? E aí da classe tem os níveis que vamos ver à frente. As classes serão desdobradas em padrões aos quais correspondem os vencimentos do cargo. As carreiras poderão compreender classes de cargos do mesmo grupo profissional, reunidas em segmentos distintos, escalonados nos níveis básicos, médio e superior. São isolados os que não podem se integrar em classes e correspondem a certa determinada função. Quadro é o conjunto, aqui outra definição sobre quadro, é o conjunto de cargos de carreira isolados em comissão e funções gratificadas integrantes das estruturas dos órgãos dos poderes do município, das autarquias e das fundações públicas municipais. É proibir a prestação de serviços gratuitos, então não tem nenhum funcionário público que faça serviço gratuito, então isso é proibido. Todo mundo tem que ter a sua remuneração, salvo os casos previstos em lei, ok? Então nenhuma pessoa faz prestação de serviço gratuita à prefeitura, ao estado ou aos órgãos públicos. E vamos ver aqui sobre o provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. No título 2, vai falar sobre tudo isso que eu mencionei anteriormente, capítulo 1 do provimento, as disposições gerais. Quais são os requisitos básicos para eu ingressar no serviço público? Eu ter, ser brasileiro, então estar com todos os meus direitos políticos em dia, certo? Nada de ser julgado e condenado e perda dos direitos políticos. A quitação com as obrigações militares para os homens e eleitorais para homens e mulheres. O nível da escolaridade exigido para o exercício do cargo. Então se eu tenho um cargo, se eu vou fazer para uma função de nível superior e eu não tenho esse diploma, então ali esse concurso não vai ser validado para mim, certo? A idade mínima de 18 anos e boa saúde física e mental porque vai passar por uma junta médica para avaliar a pessoa, para ela trabalhar no serviço público. Lembrar que isso aqui é para quando a pessoa vai para um cargo efetivo, né? Que tem concurso. As atribuições do cargo podem justificar a ausência de outros requisitos estabelecidos em lei. O parágrafo segundo diz que as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para aprovimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, para as quais serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Mas tem uma lei atual que aqui eu acho que já mudou essa lei, viu? Eu acho que não só mais 20% não, tem mais. Então você pesquisa aí sobre essa questão das vagas reservadas para pessoas com deficiência, certo? E eu acho que não são mais 20% não, viu? O provimento dos cargos públicos vai ser mediante ato de autoridade competente de cada poder do dirigente superior de autarquia ou de fundação pública. Então quando a pessoa faz o concurso, aí vai sair a homologação, aqueles trâmites todinho do concurso, né? Recurso contra o gabarito, contra a prova, contra os títulos, tal, tal, tal. E aí no final de tudo tem a homologação. A homologação vai estar lá no diário oficial. Depois da homologação, na boa vontade do prefeito, que vai chamar os concursados, né? Segundo a lei, o Ministério Público fica em cima, diz que tem que chamar todos os aprovados. Aí ele vai fazer um grande evento, né? Chamando as pessoas para irem fazer lá a assinatura do seu termo de posse, ok? Então no termo de posse vai estar lá a autoridade competente, né? Porque ele vai dar o provimento dos cargos públicos, ok? Então tanto o prefeito como pode ser um dirigente superior de autarquia ou de fundação pública. Eu sei que é o superior que vai fazer isso. Em relação à investidura do cargo, às vezes isso cai no concurso, certo? Cai o provimento, né? Cai aqui a investidura, ela vai ocorrer com a posse. Então a investidura só ocorre com a posse. Então até você não ter a possezinha com aquele papel com seu nome, sua matrícula, que você é funcionário público, até lá você não está investido em cargo público, ok? A investidura só vai cair quando você assumir de verdade com aquela possezinha lá, seu papelzinho, sua matrícula. Olha, isso aqui cai muito em concurso público, viu? Pelo amor de Deus, vocês estudem sobre isso, certo? São formas de provimento de cargo público, provimento, né? A pessoa vai ser nomeada, pode ser a pessoa funcionária pública e já ser promovida. Ela também pode ser funcionária pública e ter ascensão na sua carreira. Ela pode ser funcionária pública e pedir transferência daquele local de trabalho. Ela pode ser readaptada, certo? Uma forma de provimento, a pessoa passou por um problema de saúde e ela ficou com algumas sequelas, então ela vai ser readaptada, colocada num setor que tem as mesmas funções, mas dentro das limitações da pessoa depois que passou pelo ajuntamento. A reversão é quando a pessoa está aposentada e termina ela sendo, ela se aposentou por invalidez e aí a justiça depois determina que ela volta porque aquela aposentadoria dela por invalidez já passou, ela não está mais inválida e aí a justiça manda ela retornar, isso é chamado reversão. Tem o aproveitamento, certo? Aproveitamento de cargos, tem a reintegração e a recondução. A reintegração, quando a pessoa sai do emprego público, certo? Ela é exonerada, que ela fez alguma coisa e ela provou que ela não fez nada de errado, né? Ela é inocente. Aí a justiça vai e faz a reintegração, certo? Ao cargo dela. E a recondução, ela vai voltar para aquele mesmo cargo que ela estava, certo? Se outra pessoa está no cargo dela, dessa pessoa que foi reintegrada, ela vai voltar aqui para... Ela vai voltar aqui e a outra pessoa... Ela vai ser reconduzida para aquela função. E aquela pessoa que está na função dela ou vai ficar à disponibilidade ou vai ficar... Ou ela vai voltar para a sua função anteriormente, certo? Se tiver vaga em outro setor. Mas vamos ver tudo isso bem detalhado nos próximos artigos. Então, da nomeação. Faça-se a nomeação da seguinte forma. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de carreira isolado ou em comissão para cargo de confiança de livre exoneração. Então, o parágrafo único diz a designação por acesso para função de direção, chefe, assessoramento e assistência recairá em funcionário de cargo isolado ou de carreira satisfeitos os requisitos de que trata o artigo 14, parágrafo único. A nomeação para cargo de carreira ou isolado depende da prévia habilitação em concurso público de prova ou de provas e títulos, obedecendo a ordem de classificação e o prazo de sua validada. Então, o concurso público aqui é de todo concurso público. Isso aqui cai bastante de prova, de prova de título. Vai obedecer a ordem de classificação e o prazo de validade do concurso. Que, por lei, às vezes não. Que, por lei, são de dois anos. E pode ser validado por mais uma vez, ou seja, mais dois anos. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do funcionário na carreira, mediante progressão, promoção, ascensão e acesso serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na administração pública municipal e seus regulamentos. Vamos falar sobre o concurso público. O concurso público está no artigo 15 da lei 1240 da Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios. O concurso será desenvolvido em duas etapas. Primeiro de provas, esse que vocês vão fazer, de caráter eliminatório e classificatório, compreendendo a primeira prova ou prova de títulos. E a segunda prova precedida de cumprimento de programa de formação inicial, conforme dispuser a lei e o regulamento de sistemas de carreira. Então, ele fala sobre as duas etapas do concurso público, que é de prova e título, de caráter eliminatório e classificatório. Se você tem um título, você ganha um ponto, dependendo do título que você tem. E é daquela prova lá que tem 40 questões, 50 questões, dependendo da banca. E assim, você tem que acertar o máximo possível dentro daquele conteúdo que a banca deu para você estudar. E nisso, vai ter depois um programa de formação inicial, que tem uma lei específica sobre isso, ok? O concurso terá prazo de validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais uma vez, como eu já falei, por igual período. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em EBITAL, que será publicado no Diário Oficial do Estado, e a posto nos murais da Prefeitura e da Câmara Municipal, ok? Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior, com prazo de validade ainda não expirado. Então, até todo mundo ser chamado, não será aberto outro concurso. Vamos lá falar da posse e do exercício na sessão 4. Posse, definição, viu? Aqui. É a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o cumprimento de bem-servir, formalizada com assinatura do termo de autoridade competente e pelo empoçando. Então, como eu disse, o termo de posse lá no dia, o prefeito vai fazer uma grande festa, todo mundo assinando, a imprensa junta, eita! Aí você assinando sua posse, ou seja, aquele papel lá, aquele termo, que indica que você está na função tal, vai ter uma matrícula tal, e a partir dali vai passar pelo estágio probatório, e depois disso, você vai ser efetivado no serviço público e ninguém tira você, né? É só Deus quando chamar. Porém, nem prefeito, nem ninguém tira você. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por mais 30 a requerimento do interessado. Mas quem é que vai pegar e, assim, só se estiver passando por algum problema pessoal, né? Para pedir a prorrogação para a pessoa assumir seu cargo público, né? Ele tem 30 dias para chegar, se for professor, né? 30 dias para chegar lá na escola, se apresentar e assumir sua função. Também pode ser na administração, tem 30 dias, certo? Se não chegar aí, ele pode pedir antes, através de requerimento, né? Ah, eu estou doente, eu estou com algum problema, não posso assumir agora. Ele pode pedir mais 30 dias. E, se caso ele não aparecer, aí fica vago o cargo, ele vai ser exonerado, viu? E se tratando de funcionário público em licença ou afastado por qualquer outro motivo, o prazo será contado o término do impedimento, certo? Então, se ele está ali com uma licença de 60 dias, aí ele vai ter que assumir a partir dos 60 dias. A posse se dará mediante procuração específica. Então, eu não estou na cidade, mas eu tenho um amigo, um amigo, um advogado, uma advogada, e ele pode ir lá e assumir através de procuração. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, acesso e ascensão, ok? E, quando é uma nomeação pessoal, não precisa ter toda aquela reunião, certo? No ato da posse, o funcionário vai apresentar uma declaração de bens, certo? E valores que constituem o seu patrimônio, e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Então, eu tenho aqui duas declarações. Uma declaração que eu falo sobre os meus bens, e o outro que eu não tenho nenhum outro cargo público, ok? Ou função pública, ou emprego, tal. Então, aqui é bem especificado nessa questão, certo? Pode ser digitada, escrita de próprio cunho, também é aceitável essas duas declarações. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1º. Então, como eu disse, passou os 30 dias, não aconteceu, aí ele vai ser sem efeito esse ato de provimento, né? Então, a posse é nula. Já no artigo 18, a posse em cargo público vai depender de prévia em inspeção médica oficial. A pessoa vai passar pela junta médica para fazer os exames, certo? Só poderá ser impostado aquele que for julgado ato físico e mentalmente para o exercício do cargo. O exercício, outra definição aqui, ó, o exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Isso aqui, muitas vezes, cai aí nos concursos, viu? É bom estar ligado aí. É de 30 dias o prazo para os funcionários entrarem em exercício contado da data da aposta. Então, eu posso chegar lá no 30º dia ou no 29º. Então, eu vou assumir da mesma forma e vou receber meu salário da mesma forma. Será exonerado o funcionário empoçado que não entrar em exercício no prazo previsto no parágrafo anterior. Então, como eu disse, né? Se ele não chegar lá, a aposta de lã é nula e ele vai ser exonerado. A autoridade competente do órgão, a entidade para onde for designado o funcionário, vai... Aí ele compete, dá o exercício. Então, eu chego numa escola, eu chego lá, eu digo, olha, eu sou professor e eu estou aqui para assumir o cargo. Aqui minha portaria, aqui está a minha nomeação. Aí você tira uma Xerx, entrega uma Xerx, porque a nomeação você fica com ela, viu? É um documento seu. Não pode entregar a outra, só uma Xerx na escola. Aí o funcionário empoçado que não entra em exercício, né? E quando a pessoa chega lá na escola, tem que se apresentar com os documentos pessoais, né? Sua formação, vai preencher uma ficha da escola para estar no seu apostilamento. E ali vai colocar todas as informações e vai estar ali a cópia da sua aposta. A sua aposta fica com você, não entrega a ninguém, certo? É um documento seu, aí você pode tirar uma cópia e deixar lá na escola, ou em qualquer outro órgão público. E se for, às vezes eles dão também um ofício, que é a pessoa designando para aquela escola, viu? Então, o diretor, o chefe lá da repartição tem que aceitar você, certo? E dizer, ó, você vai fazer isso, você vai assumir aqui. E você assume na maior tranquilidade, pega no computador, vai fazer as coisas. O que é que o senhor quer, diretor? O que é que o senhor quer, chefe? Aí ele vai dizer, eu quero um ofício aí. Aí tem um monte de modelo de ofício lá no computador. Você pega um modelo daquele e faz, qual o que é que o senhor quer? Aí eu quero ir assim, assim, assim. Manda para onde? Para lá e tal. Aí você desenrola, viu? Às vezes a pessoa não tem experiência, eu já estou dando a dica aqui. O início, a suspensão, a interrupção e reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. Assentamento individual ou apostilamento. Alguns usam essa palavra, viu? Ao entrar em exercício, o funcionário apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao assentamento individual, que são os documentos pessoais e sua formação e as xerxes, né? Tudo isso xerxes. E a posse. A promoção ou ascensão não interrompe o tempo de exercício, que é contado o novo posicionamento da carreira, a partir da data da publicação do ato que promover ou ascender o funcionário. Então vamos já para entender isso aqui. Quando eu sou funcionário público, aí eu sou bem desenrolado, ou aí eu vou para uma outra função, vou para uma ascensão ou vou para uma promoção. Aí lá eu vou pegar, certo? O tempo meu de serviço para minha aposentadoria. Ele não vai deixar de ser contado. Vai ser contado a partir daquele momento também, viu? Artigo 22. O ocupante de cargo de provimento efetivo, integrado do sistema de carreira, ou isolado, fica sujeito a 30 horas semanais de trabalho. É um turno, certo? E um dia tarde, ou seis horas corridas, ok? Porque se tiver dois turnos de quatro horas, aí tem duas horas de intervalo para almoço. Porém, se for seis horas corridas, então é somente um turno. Parágrafo único, além do cumprimento do estabelecido neste artigo, o exercício de cargo em comissão exigirá de seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Então, quando tiver interesse, a administração quer, olha, você está nas férias, vem aqui que eu preciso de você. Aí ele vai pagar, claro, né? E tal, e vai ser interrompido lá o seu, as suas férias, porque você está assinando um contrato com o Estado, o município, de ocupante integral dedicação ao serviço. Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo observado os seguintes fatores. Então, vamos ver esses fatores para que você seja efetivado, né? Durante o estágio probatório. Assiduidade, disciplina, capacidade iniciativa, produtividade e responsabilidade. Então, são 36 meses, certo? 36 meses dá o quê? Três aninhos para você ficar lá, sendo assidu, tendo disciplina, capacidade iniciativa, produtividade e responsabilidade. E aí você vai ser efetivo, certo? Quando você for passar esses três anos, daí você vai ter essa avaliação, aí você vai ser efetivo. Até lá, você não será efetivo. Mas, depois dos três anos, você é efetivo que nem prefeito, nem governador tira você do cargo. Quatro meses antes do fim do estágio probatório, será obrigatoriamente submetida a homologação da autoridade competente da avaliação do desempenho do funcionário, realizada de acordo com o que dispuser a lei ou regulamento do sistema de carreira ou isolado, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores, enumerado no inciso de 1 a 4. Então, antes de completar os três anos, vai se fazer, então, essa homologação da autoridade competente da avaliação, viu? E o funcionário não aprovado no estágio probatório, que é raro acontecer, ou será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observando o disposto no parágrafo único do artigo 32. Vamos lá falar sobre a estabilidade, que é quando você é efetivo. Na estabilidade, o funcionário habilitado em concurso público e empossado em cargo de carreira ou isolado adquirirá estabilidade no serviço público ao completar três anos de efetivo exercício. Sede 2 mil, essa lei, né? Porque antes eram dois anos. O funcionário estável só perderá o cargo em virtude de serpensa judicial transitada, injulgada e culpada, né? Ou de processo administrativo disciplinado, no qual lhe seja assegurada uma ampla defesa, certo? Então, se a pessoa lá no trabalho não gosta de você, aí ela, você falou alguma coisa e ela achou que desagradou, pode abrir um processo disciplinar contra você, mas você vai ter ampla defesa, e a outra pessoa, se ela fez por má vontade, ela vai ser advertida. Isso é pra depois, depois a gente fala sobre isso, né? Quando vier a questão do regime disciplinar. Aí, ó, da transferência, artigo 26, aqui tem uma definição, que a transferência é a passagem do funcionário estável de um cargo efetivo de carreira para outro, de igual denominação, classe e vencimento, isso aqui é interessante, ó, denominação, classe e vencimento, pertencente ao quadro de pessoal diverso. A transferência vai ocorrer de ofício, quando a secretaria pede pra você, vai ter sua transferência, você está na Escola José, que é no centro da cidade, aí a secretaria diz que está prestando de você lá na Escola de Maria, Escola Maria, lá no bairro da Zona Sul, aí você vai pra lá, então, é de ofício. Ou quando o funcionário pedir, né? De ofício ou a pedido do funcionário. Então, o funcionário está trabalhando na Escola do Centro, certo? Lá na escola que eu falei. Aí ele quer ir pra uma escola perto da casa dele, tem a vaga, e aí ele pede através lá de formulário, de requerimento, e aí vai ser atendido ou não. Quando é atendido, a transferência ocorreu a pedido. Então, isso atende o interesse do serviço mediante o preenchimento de vaga, certo? Como eu disse, se tiver a vaga. Será admitida a transferência de funcionário ocupante de cargo em extinção para igual situação do quadro em outro órgão ou entidade. Então, tem uma empresa pública que ela foi extinta, acabou. Então, aqueles funcionários, eles podem ser redistribuídos para outras secretarias, desde que seja a mesma função. Vamos falar sobre a readaptação. Aqui é a definição. Eu já tinha falado lá no início. Aqui é a definição. É a investidura do funcionário em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a sua limitação, caso que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica, como eu disse a vocês. Se ele for julgado capaz para o serviço público, o readaptado será aposentado, certo? Não tem capacidade, ele será aposentado por invalidez. Se a readaptação só será efetiva em cargo de carreira de atribuições afins, semelhantes, respeitada a habilitação exigida, professora está com algum problema de saúde, aí ela não pode mais estar na sala de aula, mas ela pode estar na biblioteca. Então, ela vai ser readaptada na biblioteca. Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou redução da remuneração do funcionário. Então, a remuneração fica igual. Vamos falar, então, sobre a reversão. A reversão, tem a definição dela, que eu já falei também, lá na frente, é o retorno à atividade do funcionário aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, certo? Foram declarados insubsistentes os motivos determinantes da sua aposentadoria. Aí é chamada de reversão. A reversão vai se fazer no mesmo cargo ou no cargo resultante da sua transformação. Parágrafo único. Encontro-se provido este cargo, o funcionário exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência da vaga. Certo, pessoal? Vamos aqui, dando continuidade. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Isso aqui já mudou, viu? Não é 70 anos, não. É 75. Se eu não me engano, é 75, viu? Que aí ele não está... Ele completou aí a sua idade total. Então, não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. 75 é a aposentadoria compulsória. Não pode, não pode trabalhar depois de 75 anos no serviço público, certo? Isso é por causa das leis de atualização das aposentadorias. Aí, como esse estatuto ele foi feito em 1991, 1990, na década de 1990, aí ele está ainda com essa idade aqui, tá bom? Mas é 75 anos. E é isso, pessoal. Não esqueça que nós estamos fazendo aqui a leitura do texto teórico, certo? Oficial. E eu sou coordenador Marco Olído Viegas, concurseiro, professor de língua portuguesa, pedagogo e psicopedagogo. Além disso, se você gostar dessa explicação, dessa leitura, você dá um like, se inscreve no meu canal e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. estamos na seção 9 da reintegração, artigo 31. O que é a reintegração? O artigo 31 tem essa definição. É a investidura do funcionário estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação. Então, é o cargo anteriormente ocupado. Ele estava em outro lugar, aí ele veio, né? Ou na questão da justiça. aí, quando invalidada a sua demissão. Então, a reintegração é quando for invalidada a demissão por decisão administrativa ou judicial. Então, aqui, com ressarcimento de todas as vantagens, ele recebe todos os dinheiros que ele passou esse tempo fora. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o funcionário ficará em disponibilidade observando os dispostos nos artigos 33 e 34. vai se encontrar se encontrando provido o cargo o seu eventual ocupante será reconduzido, certo? Ao cargo de origem enquanto sem direito a nenhuma indenização ou aproveitado em outro cargo ou ainda posto em disponibilidade remunerada observando o arquivo 33. Então, se a pessoa está lá e a pessoa está naquele cargo aí vem a questão da pessoa reintegrada aquela pessoa sai e a pessoa que está no lugar dela vai sair e ele não tem nenhuma indenização aí ele vai para outro cargo ou fica disponível porém aquela pessoa que foi reintegrada ela tem toda a remuneração dela ok? Aí vamos aqui para recondução tem a definição também a definição é o retorno do funcionário estável ao cargo anteriormente ocupado isso vai decorrer de que? Da inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou de reintegração do anterior ocupante e o parágrafo único vai dizer que se encontra provido o cargo de origem o funcionário será aproveitado em outro observado disposto no artigo 34 vamos ver agora a questão da disponibilidade e do aproveitamento então pessoal vamos falar sobre a seção 11 que é sobre a disponibilidade do aproveitamento os cargos públicos podem ser declarados desnecessários por ar do chefe do poder executivo nos casos de reconhecimento de excesso de servidores em exercício naquela função de extinção ou reorganização de órgãos ou de entidades da administração respeitados o interesse público e a conveniência administrativa então a redação de 2014 lembrar que se o prefeito que tem duas secretarias ele acha que essas duas secretarias tem quase a mesma função ele pode um dia essas duas secretarias extinguir uma e trazer os outros funcionários para essa secretaria parágrafo único caracterizada a existência de cargos sujeitos a declaração de necessidade a administração vai adotar em ordem crescente os seguintes critérios de análise pertinentes à situação pessoal dos respectivos ocupantes para fins de disponibilidade então a gente vai ver essa questão aqui desses critérios quando não tem necessidade daquela secretaria menor tempo de serviço maior remuneração idade menor e menor número de dependentes a extinção de cargo público será previamente autorizada por lei e se fará mediante ato do chefe do poder executivo o parágrafo único foi revogado uma vez que ele só fazia uma repetição do que já tinha sido dito antes no artigo 35 vai falar sobre a extinção do cargo extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade o servidor estável nele investido será imediatamente posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao respectivo tempo de serviço a remuneração do servidor em disponibilidade será proporcional ao seu tempo de serviço considerando-se para o respectivo cálculo um 35 avos da respectiva remuneração mensal por ano de serviço se homem e um 30 avos se mulher parágrafo segundo no caso do servidor cujo trabalho lhe assegura o direito a aposentadoria especial definida em lei o valor da remuneração a ele devida durante a disponibilidade terá por base a proporção anual correspondente ao respectivo tempo mínimo para a concessão da aposentadoria integral para o cálculo da proporcionalidade vai ser considerado como remuneração mensal do servidor vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias pertinentes relativas ao público então vou fazer aqui uma ressalva com relação a algumas pessoas que não entendem vencimento é o que você vai ganhar sem as gratificações certo e as vantagens vão ser essas que tem a gratificação então o vencimento ele tem gratificação enquanto as vantagens elas fazem parte da remuneração ok tem uma diferença entre isso aqui viu aí nós precisamos saber a diferença o vencimento é o que você ganha ali a base sem nenhuma gratificação já a remuneração se você tiver uma gratificação aí ela é chamada todo o seu pagamento é chamado de remuneração não se inclui no cálculo da remuneração proporcional aí tem aqui essas partes todas que são características da remuneração proporcional que não se inclui viu aí no caso o adicional ou prestação de serviço extraordinário o adicional noturno o adicional de insalubridade de periculosidade ou pelo exercício de atividades penosas o adicional de férias e a retribuição pelo exercício de função ou cargo de direção chefia ou assessoramento isso faz que não se inclui no cálculo da remuneração proporcional além disso tem essas coisas aqui essas outras características a gratificação natalina o salário de família o auxílio funeral o auxílio natalidade o auxílio alimentação o auxílio transporte o auxílio pré-escola as indenizações as diárias a ajuda de custo em razão aqui está errado viu um erro gramatal de mudança de sede e o custeio de moradia o parágrafo quinto diz que o servidor em disponibilidade vai contribuir para o regime próprio da previdência do servidor público municipal e o tempo de contribuição correspondente ao período em que permanecer em disponibilidade será contado para efeito de aposentadoria e na nova disponibilidade então tudo conta tempo tá certo aí para justamente a aposentadoria que tem um regime próprio de previdência nós pagamos um regime próprio de previdência e não o INSS quando a gente passa no concurso o ato o ato que colocar em disponibilidade do servidor que se encontre regularmente licenciado ou afastado somente vai produzir efeito após o término da licença ou do afastamento a Secretaria Municipal da Administração havendo carência vai proceder ao aproveitamento do servidor em disponibilidade em cargo de atribuições vencimentos nível de escolaridade especialidade ou habilitação profissional compatíveis com anteriormente por ele ocupado o aproveitamento do servidor que se encontre em disponibilidade a mais de 12 meses depende de prévia comprovação de sua capacidade física e mental ou junta médico oficial se julgado o ato o servidor assumirá o exercício do cargo no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de aproveitamento vamos falar um pouco sobre a vacância é quando a pessoa é funcionário público e pede vacância deixa aquela 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 vaga para ser preenchido pode ser preenchido por um prestador de serviço aí depois dois anos se eu não me engano ele vai ser ele volta e ele vai reassumir então a vacância do cargo público vai decorrer tanto de exoneração como de demissão de promoção ascensão de transferência readaptação aposentadoria posse em outro cargo inacumulável e falecimento então essas são as as características do caso da vacância certo vai estar vaga aquela função então pode ser uma exoneração uma demissão pessoa ser promovida ou ela ter ascensão do trabalho ou pedir a transferência aquele cargo fica vago ou a pessoa ficou readaptada ou pediu aposentadoria ou quando ela passa em dois concursos públicos que não pode acumular só pode acumular aqui encargo público professor pode dois e médico pode dois certo médico pode dois então o professor e o médico eles podem ter dois concursos certo o restante não pode ter porque dá incompatibilidade não pode acumular o ministério público vem em cima com o tribunal de contas e pede até para você devolver o salário que você recebeu quando não tem compatibilidade a exoneração do cargo efetivo vai se dar a pedido do funcionário ou de ofício então se eu passei no concurso aí eu passei dois porém eu estou no terceiro então eu vou não quero aquele terceiro porque pagar menos então eu vou para os outros dois né e aí eu tenho que olhar a carga horária e eu tenho que pedir exoneração de um de três eu não posso então a exoneração de ofício vai se dar quando não satisfeita as condições de estágio probatório que essa é de é de ofício né e não a pedido certo o o o o chefe da administração pública ele pede então a exoneração do funcionário quando o estágio probatório dele não for legal quando por decorrência do prazo ficar extinta a punibilidade para demissão por abandono de cargo certo abandono de cargo se dá quando são 30 dias é é corridos que a pessoa não comparece ao trabalho ou 60 dias alternados viu então 30 dias essa pessoa não comparece ao trabalho ou 60 dias alternados aí é abandono de cargo e aí o chefe ele pega e pede a exoneração quando tendo tomado posse não entra em exercício no prazo estabelecido de 30 dias lembrar disso né então esse abandono de cargo essa questão de não passar no estágio probatório e também não assumir o seu a sua função quando o mupos vamos para o artigo 39 a exoneração do cargo em comissão né a pessoa é amigo do prefeito aí é cargo em comissão então vai ser a exoneração a juízo de autoridade competente né o prefeito diz não não tenho mais necessidade do seu serviço muito obrigado tchau e aí ele vai fazer um ofício e ele diz que vai exonerar a pessoa né e a pedido do próprio funcionário o próprio funcionário tem passou no estava ali como comissionado e ele vai então lá passou no concurso então ele vai pedir por ofício né requerimento a a própria exoneração o afastamento do funcionário de função da de direção chefia assessoramento e assistência vai se dar por a pedido mediante dispensa nos casos de promoção cumprimento de prazo exigido pela rotatividade na função ou seja de chefia parece que são dois anos aí prorrogável por mais dois se eu não me engano é isso e aí quando passa esse tempo ele não pode mais ser chefe né daquele setor então ele é a rotatividade da função por falta de exação no exercício de suas atribuições segundo o resultado do processo de avaliação conforme estabelecida em lei e regulamento e afastamento de que trata o artigo 97 então nós temos aqui essa questão do afastamento do funcionário de chefia e tal daquelas comissões comissionados vamos para a remoção e distribuição e redistribuição em relação a remoção lembrar que tem uma definição remoção aqui remoção é o deslocamento do funcionário dentro do território do município a pedido ou de ofício compreendimento de claro de lotação no âmbito do mesmo quadro dar-se a remoção a pedido para outra localidade do município independentemente de claro de lotação para acompanhar cônjuge ou companheiro ou por companheiro ou por motivo de saúde do funcionário cônjuge companheiro dependente condicionado à comprovação conjunta médica nos casos previstos no parágrafo anterior o funcionário vai preencher o primeiro é claro de lotação que vier a ocorrer então quando eu vou pedir remoção eu vou quando eu tenho uma vaga ali naquela reparação e perto da é mais conveniente para mim então se eu vi essa vaga e for tudo certo eu sou removido ou para você acompanhar um familiar doente um filho o marido a esposa certo então aqui ela é condicionada mas tem que passar pela junta médica então pessoal mais uma vez aqui não é dica de cursinho é leitura do texto teórico oficial e se no final do vídeo você gostar dá um like se inscreve no meu canal coordenador Marconildo Viegas e isso me motiva a fazer mais vídeos assim sobre a redistribuição tem uma definição aqui né a redistribuição é o deslocamento do funcionário com respectivo cargo para quadro pessoal de outros órgãos ou entidade cujos planos de cargos e vencimentos sejam idênticos observados sempre no interesse da administração então é uma redistribuição a redistribuição vai se dar exclusivamente para ajustamento de quadros de pessoal as necessidades dos serviços inclusive nos casos de reorganização extinção ou criação de órgãos ou entidade nos casos de extinção de órgãos ou entidades os funcionários estáveis que não puderem ser redistribuídos na forma deste artigo serão colocados em disponibilidade até seu aproveitamento na forma do artigo 34 então mais uma vez a redistribuição é o deslocamento por exemplo a pessoa mora na zona urbana mas a prefeitura fez um reordenamento e aí ela tem que ir para o tem que ir para o a zona rural está faltando funcionário lá então a prefeitura vai fazer essa redistribuição e vamos ver agora sobre a substituição a substituição está no capítulo 4 artigo 42 os funcionários investidos em função de direção chefia ou ocupantes de cargos em comissão terão substituídos indicados no regime interno ou no caso de omissão previamente designados pela autoridade competente o substituto no parágrafo primeiro vai assumir automaticamente o exercício do cargo ou função de direção ou chefia nos afastamentos ou impedimento pela autoridade competente no parágrafo segundo o substituto fará a justa gratificação pelo exercício da função de direção ou chefia paga na proporção dos dias de substituição observando quanto aos cargos em comissão o disposto no artigo 62 parágrafo quinto o disposto no artigo anterior se aplica aos titulares das unidades administrativas organizadas em nível de assessoria já no no artigo 44 vai falar aquilo que eu tinha dito para vocês que é a definição de vencimento vencimento é a atribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei e a remuneração isso cai muito também em prova esses dois viu remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei a remuneração do funcionário investido em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no artigo 62 parágrafo segundo funcionário investido em cargo de comissão de órgão ou entidade diversa dada em sua lotação vai receber a remuneração de acordo com o estabelecido no artigo 97 parágrafo primeiro o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível ele nunca vai sofrer redução viu então quando a pessoa tem lá no vencimento ou ele tem as suas vantagens de caráter permanente porque tem algumas tem algumas gratificações que são temporárias e essa não entra na 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 aposentadoria e elas podem ser reduzidas porém a de permanente não se reduz é assegurar a isonomia dos vencimentos para cargos e atribuições iguais ou semelhadas do mesmo poder ou entre funcionários dos poderes ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho nenhum funcionário poderá perceber mensalmente a titulação de remuneração importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título no âmbito dos poderes dos respectivos poderes pelos secretários municipais ou por membros da Câmara Municipal ou seja nenhum funcionário pode receber um valor daqueles que recebem os secretários e as mesas membros da mesa da Câmara Municipal então se a Câmara Municipal ou o secretário recebem 10 mil no máximo os funcionários lá qualquer funcionário pode receber 10 mil se ele for 10 mil e 100 10 mil e 500 não recebem porque é contra a lei excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas no artigo 61 inciso 2 a 7 vamos ver aqui no artigo 47 sobre a menor remuneração atribuída aos cargos de carreira ou isolada não será inferior a um salário mínimo vigente no país então nenhum funcionário público ele ganha menos que o salário mínimo certo o funcionário vai perder né a remuneração dos dias que faltará ao serviço a parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos ausências e saídas antecipadas iguais ou superiores a 60 minutos então não pode senão vai receber falta certo ou metade da remuneração na hipótese prevista no artigo 132 parágrafo 2 então se a se o funcionário ele vai é ele vai receber a lei seu salário ele não pode faltar se ele faltar é descontado certo se ele sair todo dia antecipado ou atrasar ou se ausentar em 60 minutos também ele vai ser considerado como falta e metade da remuneração na hipótese prevista lá no artigo 132 que nós iremos ver certo aí no artigo 49 salvo por imposição legal ou mandado judicial nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento parágrafo único mediante autorização do funcionário poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros a critério da administração e com reposição dos custos na forma definida em regulamento então a pessoa pode contrair um empréstimo consignado que é aquele que debita da sua própria remuneração em contra-cheque certo e aí o aí a prefeitura autoriza e também o funcionário a ver essa consignação viu então vamos lá artigo 50 as reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais não excedentes a décima parte da remuneração ou provento então se a pessoa for julgada como alguém que prejudicou o erário público ele vai pagar mas as parcelas elas não são mais que a décima parte da remuneração se a pessoa ganha mil as parcelas elas são até cem reais independentemente do parcelamento previsto nesse artigo o recebimento de quantias indebidas poderá implicar processo disciplinar para apuração de responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis tem alguns erros de português aqui então nós temos essa questão do parcelamento de alguma coisa que a pessoa fez o funcionário público fez e está idenizando ao erário então isso esse recebimento vai implicar lá no processo administrativo como eu tinha falado antes vamos para o artigo 51 o funcionário em débito com erário quando for demitido exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada terá o prazo de 60 dias para quitá-lo certo a não quitação do débito do prazo previsto implicará a sua inscrição na dívida ativa do município ou do estado o vencimento a remuneração e o provento não serão objeto de aresto sem sequestro ou penhora exceto os casos de prestação de alimentos de decisão judicial então nenhum vencimento nem remuneração serão objetos de sequestro penhora e tal só se a pessoa estiver devendo a pensão alimentícia vamos lá para as vantagens certo no artigo 53 tem as vantagens além do vencimento que você recebe pode ser pagas ao funcionário as vantagens aqui ó idemizações auxílios pecuniários gratificações e adicionais e gratificações e adicionais novamente repetiu duas vezes certo? então um erro aqui também as idemizações e os auxílios não se incorporam ao vencimento para qualquer efeito então não temos aqui essas gratificações não são acrescentadas no na aposentadoria as gratificações e os adicionais se incorporam ao vencimento nos casos de condições indicadas em lei as vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores sobre porta sobre o mesmo título ou idêntico do ou idêntico ao fundamento vamos ver as idemizações que podem ser feitas ao funcionário público constituir idemizações ao funcionário as diárias a pessoa vai viajar a serviço da a serviço da prefeitura ela vai receber diárias os valores das idemizações assim como as condições para sua concessão serão estabelecidas em regulamento tem um regulamento próprio para saber quanto é o valor da diária o funcionário que a serviço se afastar da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional fará jus a passagens e diárias para cobrir as despesas de pousada alimentação e locomoção urbana a diária será concedida por dia de afastamento sendo devida sendo devida pela metade quando o deslocamento não exige pernoite fora da sede isso ainda não é devida sendo dividida pela metade nos casos em que o deslocamento da sede constitui exigência permanente do cargo o funcionário não fará jus a diária certo? a pessoa é perto da prefeitura a pessoa é um município vizinho então não tem diária mas foi lá para Cajazeiras que é o interior da Paraíba lá quase na divisa com o Ceará então ela vai passar dois dias lá ou vai passar o dia como é uma viagem muito longa aí tem diária viu? mas para um município pertinho não tem o funcionário que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo fica obrigado a devolvê-las integralmente no prazo de cinco dias certo? olha eles gostam também em algumas bancas de pegar prazos viu? prazo de cinco dias essas datas essas questões eles gostam na hipótese de o funcionário retornar a sede em prazo menor do que previsto para o seu afastamento vai restituir as diárias recebidas em excesso em igual prazo viu? então ele vai ter que devolver vamos lá dos auxílios pecuniários serão concedidos ao funcionário público a sua família o auxílio pecuniário que é o auxílio transporte certo? em relação ao auxílio transporte será devido ao funcionário ativo nos deslocamentos da residência para o trabalho e do trabalho para a residência na forma estabelecida em regularmente o auxílio será concedido mensalmente e por antecipação com a utilização do sistema de transporte coletivo sendo verado o uso de transportes especiais ficam dispensados já concessão do auxílio os órgãos ou entidades que transportam seus funcionários por meios próprios ou contratados em relação às gratificações e adicionais vamos ver aqui além dos vencimentos e das vantagens previstas nessa lei serão definidas serão deferidas aos funcionários as seguintes gratificações e adicionais gratificação pelo exercício de função de direção chefe assessoramento e assistência tem a gratificação natalina que ninguém sabe o que é mas isso aqui é o décimo terceiro salário viu essa é a gratificação natalina ah porque o senhor sabe disso porque eu já estudei isso aqui aí isso aqui é só uma revisão certo adicional por tempo de serviço então se você tem 10 anos de acordo com o plano de carreira e remuneração a cada 5 a cada 10 anos aí depois a cada 5 anos tem uma gratificação adicional certo às vezes de 5% 10% do salário viu adicional pelo exercício de atividades insalubres perigosas ou penosas a pessoa está lá em um ambiente insalubre ela tem uma mão adicional adicional pela prestação de serviço extraordinário um adicional noturno para quando a pessoa trabalha à noite adicional de férias que é um terço do salário um terço do salário é seu adicional de férias e a gratificação pelo regime de tempo integral que algumas repartições tem o tempo integral manhã e tarde aí elas tem uma gratificação ok vamos aqui então olha aqui da gratificação pelo exercício de função de direção chefia assessoramento ou assistência que é o primeiro item aqui o primeiro primeiro inciso vamos lá na na questão da gratificação né que eu falei ao funcionário investido em função de direção chefia assessoramento ou assistência é devido a uma gratificação pelo seu exercício os percentuais de gratificação serão estabelecidos em lei em ordem decrescente a partir do vencimento do secretário a gratificação prevista nesse artigo vai se incorporar à remuneração do funcionário quando mais de uma função houvesse desempenhada no período de um ano a importância ser incorporada terá como base né de cálculo aqui é como base né errado a função exercida por mais tempo ocorrendo o exercício do parágrafo quarto de função de nível mais elevado por um período de doze meses após a incorporação da fração de cinco quintos poderá haver a atualização progressiva das parcelas já incorporadas observando o disposto no parágrafo anterior a lei específica vai estabelecer a remuneração dos cargos em comissão que trata o artigo 13 inciso segundo bem como os critérios de incorporação da vantagem prevista no parágrafo segundo quando exercida por funcionário vamos ver a gratificação natalina né a gratificação natalina corresponde a um doze avos da remuneração a que o funcionário fizer juiz no mês de dezembro por mês de exercício no respectivo ano ou seja o décimo terceiro a fração igual ou superior a quinze dias será considerada como mês integral então se eu começo a trabalhar quinze dias ou mais que quinze dias certo eu vou ter meu salário integral certo se eu trabalhar quatorze dias né eu cheguei na repartição no dia vinte então é no mês né tem até trinta dias então no dia vinte só vou trabalhar dez dias então vai ser proporcional o meu pagamento mas se eu cheguei lá no dia doze certo do mês dia doze do mês um então aqui eu tenho antes de quinze né antes do décimo quinto dia então eu vou ter meu pagamento integral segundo aqui a lei né justamente com a remuneração de junho poderá se paga como adiantamento da gratificação natalina metade da remuneração ou provento recebido no mês ou seja o décimo terceiro salário ele é pago em duas parcelas certo uma no mês de junho né em junho e a outra no mês de dezembro então a maioria das prefeituras e do estado eles fazem isso aqui na paraíba faz né aqui também na cidade de palmeira dos índios o funcionário vai receber sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de efetivo exercício calculada sobre a remuneração do mês de exoneração a gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária então esse décimo terceiro não é calculado nada em cima dele certo vamos aqui tem o adicional para o tempo de serviço o adicional para o tempo de serviço é dividido é devido a razão de um por cento ao ano de serviço público efetivo incidente sobre a remuneração de que trata o artigo 45 parágrafo terceiro desta lei o funcionário fará juiz ao adicional a partir do mês eita Jesus quando erro que do mês que do mês que completar anuênio certo então aí você vai ver que tem alguns erros de português certo de mês que e tal mas depois a administração pública vai fazer uma revisão ortográfica certo para ficar tudo direitinho bem claro né aqui vamos ver aqui os adicionais de insalubridade periculosidade ou penosidade o artigo 68 diz os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem juiz a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo o funcionário que fizer juiz aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles não sendo acumuláveis estas vantagens o direito adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa sua concessão ou seja se ele for para um lugar que não é insalubre ele perde essa gratificação haverá permanente controle das atividades de funcionários em operações ou locais considerados penosos insalubres ou perigosos por exemplo a pessoa da saúde que trabalha com Raul X aí ela tem férias maiores é um lugar que é perigoso certo e ela tem lá a sua a sua sua gratificação por insalubridade certo ou lugar perigoso porém se a pessoa for para outro lugar que não tenha Raul X né for ser a técnica administrativa de algum lugar da secretaria então é a pessoa perde a gratificação ok aí vamos para cá a funcionária gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações e locais previstos nesses artigos exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso então tem essa questãozinha aqui certo e essas questões elas estão ali é para a proteção da funcionária gestante ou lactante então ela tem sim sobre o tempo tem que olhar aí de acordo com a lei qual é o tempo acho que são 12 meses que ela se afasta um ano certo aí tem que olhar direitinho porque alguns tempo atrás era justamente uma assim eram três meses seis meses aí foi aumentando viu certo e vamos lá na concessão de adicionais certo de penosidade insalubridade de periculosidade serão observadas situações específicas na legislação aplicável ao funcionário público ok aí vamos lá para a próxima parágrafo único o adicional insalubridade por trabalho com raio-x ou substâncias radioativas corresponde a 40% do vencimento do cargo efetivo e será concedido na forma de legislação pertinente então ele tem mil reais ele vai aqui quem trabalha com raio-x ele vai ter 40% ou seja vai ter uma gratificação de 400 reais esse é só um exemplo né por causa de que trabalha nessa nesse lugar perigoso insalubre vamos ver o artigo 71 o artigo 71 diz que o adicional de penosidade será devido ao funcionário em exercício em zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem nos termos condições e limites fixados em regulamento os locais de trabalho e os funcionários que operam com raio-x ou substâncias radioativas devem ser mantidos sob controle permanente de modo que as doses de radiação ionizantes não ultrapasse o nível máximo previsto na legislação própria os funcionários a que se refere este artigo devem ser submetidos a exames médicos a cada 6 meses então a pessoa que trabalha com raio-x a cada 6 meses tem que ir fazer exames médicos aí vamos lá para adicional por serviço extraordinário o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação a hora normal de trabalho certo então está aqui tem uma acréscimo de 50% somente será permitido serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias respeitando o limite máximo de 2 horas diária conforme se dispuser em regulamento então aqui em Palmeira dos Índios tem essas características lembre-se que aqui a leitura do texto teórico oficial da Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios eu sou coordenador Marconildo Viegas sou professor de português concursivo e sou pedagogo e psicopedagogo se no final do vídeo você gostar dá um like se inscreve no meu canal e isso me motiva a fazer mais vídeos assim vamos para o adicional noturno artigo 75 o serviço noturno compreendido entre 22 horas de um dia e 25 horas do dia seguinte terá o valor acrescido de mais 25% computando-se cada hora como 52 minutos e 32 segundos 52 minutos e 30 e 30 segundos isso aqui é uma hora noturna tem um acréscimo de 25% o serviço noturno compreendido entre 22 horas de um dia ou seja 10 horas da noite de um dia e 5 horas da manhã 5 horinhas da manhã certo é trabalho é trabalho noturno e vai ter um acréscimo de 25% certo e a hora é 52 minutos e 30 segundos e se tratando de serviço extraordinário o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no artigo 73 vamos para o adicional de férias já na sessão do adicional de férias independentemente de solicitação será paga ao funcionário por ocasião das férias um adicional de pelo menos um terço de sua remuneração correspondente às férias como eu disse lá em cima é um terço no caso de funcionário exercer função de direção chefe assessoramento ou assistência ou ocupar carga em comissão a respectiva vantagem será considerada no cálculo adicional do que trata este artigo o funcionário em regime de acumulação ilícita receberá o adicional de férias calculadas sobre a remuneração dos dois cargos se eu sou professor em duas escolas tenho duas matrículas pode ser na mesma escola também aí eu tenho duas matrículas eu vou receber dois terços de férias então o terço de férias estou falando dois terços de férias mas é um terço e outro terço então vamos ver aqui sobre as férias as férias o funcionário vai fazer juros anualmente a 30 dias de férias que podem ser acumulados até o máximo de dois períodos eu posso ter duas férias lá vencidas no caso de necessidade de serviço público é salvada mas hipótese em que haja legislação específica para o primeiro período aquisitivo das férias serão exigidos 12 meses de exercício é verdade levar a conta de férias qualquer falta de serviço então nas férias não se debita as faltas é facultado ao funcionário converter um terço das férias em abono pecuniário desde que requira com pelo menos 60 dias de antecedência do seu início ou seja a pessoa quer vender as férias ela tem que ir lá dois meses antes para pegar e vender suas férias no RH do cálculo do abono pecuniário será considerado o valor do adicional de férias previsto no artigo 61 inciso 7 o funcionário que opera direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas vai gozar obrigatoriamente 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional proibida em qualquer hipótese a acumulação então a cada seis semestres seis meses 20 dias para quem trabalha com raio-x não pode é obrigado a tirar esses 20 dias para descansar o corpo dos raio-x o funcionário referido neste artigo na parajus é o abono pecuniário do que trata o artigo anterior já qualquer outro funcionário não pode fazer isso é só o de raio-x aí as férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública comoção interna convocação para juros serviço militar eleitoral ou por motivo de superior interesse público vamos ver agora do tempo integral viu o capítulo aqui vai falar sobre o regime de tempo integral vai se considerar regime de tempo integral o exercício de atividade funcional nos termos aqui alúvio artigo 82 deste artigo ficando funcionário proibido de exercer cumulativamente outro cargo ou função ou atividade particular de caráter empregatício profissional ou pública de qualquer natureza não se compreende na proibição deste artigo o exercício em órgão de deliberação coletiva desde que relacionado com o cargo exercido em tempo integral as atividades que em caráter de emprego se destinem à difusão e aplicação de ideias e conhecimentos excluídas as que possibilitem ou prejudicam as atividades de regime ao regime de tempo integral a prestação de assistência não remunerada a outros serviços visando a aplicação de conhecimentos técnicos ou científicos quando solicitada através da repartição a que pertence o funcionário no artigo no artigo 82 o prefeito municipal por portaria vai fixar os cargos que fiquem sujeitos ao regime de tempo integral tendo em vista a essencialidade complexidade e responsabilidade das respectivas atribuições bem como as condições do mercado de trabalho para as atividades correspondentes o funcionário cujo cargo esteja em regime de tempo integral vai ter direito a percepção de uma gratificação correspondente a 50% ou 100% do nível de vencimento a que estiver enquadrado relativo a prestação de 40 horas ou 48 horas semanais de serviço conforme o caso o parágrafo único foi revogado porque está em desacordo com a lei 1467 vamos para a seção disposições gerais aqui das licenças vai ser considerado ao funcionário a concessão da licença assim desses seguintes casos ou características por motivo de doença em pessoa da família por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro para serviço militar para atividade política prêmio por assiduidade por tratado de interesse particular e para desempenho de mandato classista então a pessoa vai ser candidata a vereador ela pode pedir lá uma licença ela vai viajar ela pode pedir a licença passar muito tempo fora aí depende do que essa licença a gente pode ver que ela tem um prazo não muito longo viu a licença prevista no artigo 1 será precedida de exame médico ou por junta médica oficial viu então o funcionário não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período superior a 24 meses ou seja dois anos ah então dois anos ela tem que voltar ao serviço salvo no caso dos incisos 2, 4 e 7 o 2 é por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro 4 para atividade política e 7 para desempenho de mandato classista no sindicato é vedado o exercício de atividade remunerada durante o período de licença previsto no artigo primeiro deste artigo a licença vai ser concedida dentro de 60 dias né do término de uma outra mesma licença será considerada como prorrogação então eu vou né são 60 dias aí peço outra licença então sai e aí é entendido como prorrogação na licença ok então pessoal eu vou parando aqui que eu tenho outras atividades e se você gostou do vídeo dá um like se inscreve no canal e isso me motiva a fazer mais vídeos assim inscreva aí no canal coordenador Marconi do Viegas e a partir do artigo 86 eu vou ver outro tempo livre aqui pra eu fazer até o 253 viu então se liga aí nas dicas vamos aprender vamos estudar certo que não tem muito material e se você for abençoado dá um feedback pra mim pessoal viu muita gente já tá fazendo isso eu tô ficando muito feliz de ver que eu tô ajudando as pessoas aqui de longe de João Pessoa ajudando pessoas de outros estados e outros municípios também tá bom então é isso